Gente, esse filme é muito, muito desconhecido, vocês precisam assistir. Eu gostei bastante, assim, e eu achei que eu conhecia esse rapaz aqui do filme, e realmente ele fez um another SVU bem antigo, então é daí que eu conheço ele, que é o What You Wish For. É um filme, assim, que no começo tu pensa assim, ah, não vai dar nada, mas fica bem interessante. Aqui a gente tem um cozinheiro meio, assim, frustrado, vamos dizer, mas ele encontra um amigo, se eu não me engano se passa ali no México, acho que é isso, e aí ele encontra um amigo que tá super bem de vida, tá ali numa casa alugada, que foi alugada pelo emprego dele, um monte de coisa assim. E aí ele fica invejando aquela situação, né, eu queria estar nesse jeito, era um colega da faculdade, como é que ele se deu bem e eu não, essas coisas. E aí, o que que acontece? Vai se passando o tempo do filme e a gente vai vendo que as coisas não estão tão bem assim, tem uma coisa que não tá muito bem contada nessa história. E esse cara acaba fazendo uma bobagem, né, que é o Ryan, acaba fazendo uma bobagem e se vê numa situação que ele não tem como fugir, ou ele fica ou ele morre, vamos dizer assim. É bem interessante, gostei bastante, assim, te dá um nervoso porque tu não sabe, assim, o que que vai acontecer, enfim, é um filme interessante, bem diferente dos que a gente tem hoje. Tchau, 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 tchau.